Seguimos com o nosso modo carreira de jogador no Chelsea, olha só, pra quem não assistiu o vídeo passado, conquistamos nossa vaga de titular no Chelsea com apenas 16 anos, a gente é novinho, a gente é novinho, tá? Só que nossa estreia na Premier League foi péssima, quer dizer, individualmente foi um bom jogo, a gente deu uma assistência e marcamos um gol, mas perdemos de 4x2 para o Liverpool. Hoje nossa aventura continua e tendo jogos importantes, como West Ham, temos aqui também Copa, Carabao Cup vai ser a estreia contra o Watford e até aqui também um jogo contra o Luton Town, que agora tá na Premier League, não sabia. Bom rapaziada, o UFC 2024 tá chegando e eu sei que tem muita gente pensando em comprar o game, se liga nessa parceria que eu fiz aqui, que vai ser muito boa pra vocês. Instant Game é o nosso novo parceiro aqui no canal, é uma plataforma que vende jogos, tá? 100% oficiais, então você não precisa ter nenhuma preocupação. Só pra vocês terem uma ideia, eles têm mais de 500 mil reviews positivos, eles também têm um apoio, suporte ao cliente disponível 24 horas durante 7 dias na semana, tá? Então se você tiver qualquer problema, qualquer dúvida, você consegue resolver aqui com eles. Bom, mas o jogo em questão é o EA FC, e agora se liga nisso aqui, gente. A versão Ultimate tá custando 526 reais, eles estão vendendo por 399 reais e 92 centavos, um desconto de 24%. Tem também a versão um pouco mais barata, a versão Standard, que custa 371 reais, mas eles estão vendendo por 263 reais. É muito mais barato, é um desconto muito bom. Eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixo, pra você dar uma olhada melhor. Caso você tá pensando em comprar, vale a pena dar uma olhadinha aqui na Instant Game. Bom, eu vim dar uma olhadinha aqui e olha só, agora a gente tem novos play styles aqui disponíveis. Eu acho que eu não tinha tudo isso aqui não antes, hein? E agora temos aqui domínio, temos pombo sem asas, faz super chutes com mais rapidez e velocidades e cavadinha. Vou botar aqui o pombo sem asas e aí a gente fica com malvadeza e o pombo sem asas aqui, por enquanto esperando abrir esses espaços aqui. E bom, como a gente ganhou pombo sem asas e a gente tem 3 pontinhos de habilidade pra equipar aqui no nosso jogador, vamos botar aqui em chutes de longe, tá? A gente vai ficar com 1 ponto ainda sobrando e vou melhorar o passe curto dele, que só tem 64 de overall. Agora ganhou mais um pontinho ali, foi pra 67. Bom, aqui nas atividades, só pra avisar pra vocês, rapaziada, eu estou aqui priorizando sempre pontos de rebelde, tá? Por quê? Porque a gente ganha ali algumas impulsos, a gente ganha impulsos nas habilidades que eu prefiro ali pro nosso jogador que é ponta. Então vamos priorizar aqui rebelde. E vamos pro primeiro treino também. Como eu falei pra vocês, quem não tá acompanhando a série direitinho aí, pelos episódios que saíram, todo episódio a gente vai fazer aqui treinos novos até a gente completar mais ou menos todos os treinos. E eu tenho também dado preferência pra condução, a gente já conseguiu inclusive um pesado. E como agora aqui só tem regular e leve, eu vou passar pra outra coisa. Vamos de passes então. Deixa eu procurar aqui ó, batata quente radical. Beleza. Vamos tentar também situações de ataque e cruzamentos. E o primeiro é batata quente radical. Vamos ver qual que vai ser aqui, manos. Só ficar passando assim? Só que não pode errar o passe, né? E o círculo vai meio que se fechando, né? Ô caramba. Eu que faço o passe quase que eu errei ali de bobeira, mano. Chuta. Ah, agora vai vir o marcador. Oxi, já comecei a errar. Nossa senhora, vou repetir de novo. Bom, no final das contas só consegui nota C. E agora vamos pro próximo treino. Vamos lá, vamos tentar fazer o máximo gol que a gente consegue. Faz o gol, hein? Tá fácil. Agora vai vir dois, três na marcação. A gente conseguiu escapar bem. Tá sem ângulo. O goleirão deu aquela ajuda, né? Se é o goleiro que tá pegando no jogo principal, é até explicado. Porque ele, mano, jogou muito mal contra o Liverpool. O goleiro não pegou nada. Boa bola. Ah, agora ele foi bem. Escapamos bem. Boa. Boa bola. Segura, Merino. Isso. Ah, não pode perder, velho. Escapamos bem. Golaço. Aqui foi espetacular, pelo menos. Agora a gente tem que vencer a marcação. E cruzar. O cruzamento foi horroroso. A gente não tem um cruzamento bom ainda. Agora foi bom. Ah, boa. Boa de novo. Boa de novo. Ai, quase. Caramba, mano. Tô mandando bem. Se eu puxo pro outro lado, eu perco. Aqui dá certo. Até agora que eu vi que a nossa pontuação tá baixíssima. Eita. Boa jogada. Hum, o que que foi isso? Tá impedido, né? Mas vale. Golaço. Pro outro lado agora. Boa. Vai, tenta. O zagueirão marcando em cima fica complicado. Que bola. Ah, tirou. Boa bola. Nossa, golaço. Tem que fazer isso no jogo. Agora foi muito forte. Boa bola de novo. Muito forte, na real. Tentando escapar da marcação. Tá bom. Conseguimos aqui. Nota A. E aí, faltou só ali no batata quente radical, né? Que eu tinha conseguido B, eu acho. Aí eu piorei a nota. Mano, era o mais fácil. E eu fui pior, né? Acontece. E ganhamos mais três pontinhos antes da partida. Importante, hein? Vamos melhorar nosso passe, que tá muito fraco, né? Aqui, ó. Lançamento e visão de jogo. Dois pontinhos aqui. E um pontinho em passe curto e visão de jogo. E agora sim, é dia de jogo. Essa é a escalação aí do Chelsea. A gente vai jogar fora de casa contra o Weston. É, e a bola tá rolando, amigos. O Weston sai com ela. Aí, minha marcação. Fecha aí. Não deixa os caras tocar, não. O Weston já vai tocando a bola. Isso. Isso. Vai o Jackson. Boa bola. Ai, que... Isso. Não, não devolve. Vai com ela. Vai, faz o gol. Bora, Chelsea. 1x0, uma tabela linda. Poderia ter sido a minha assistência, velho. Era só ele ter feito o chute quando eu passei. Boa demais. 1x0 pro Chelsea. Início dos sonhos, hein? Olha aí, ó. Era pra ele ter ido pro gol aí, mas tudo bem. Ele fez o passo, ele com a culpa ajeitou pra ele. E aí, manos, ele finalizou bem. Ele bate no cantinho e o Chelsea abre o placar, hein? Mas lembre-se, no jogo contra o Liverpool, a gente começou vencendo e depois tomou uma virada espetacular, né? Agora tá 1x0 no placar, com 15 minutos corridos. Boa bola. E aí, a gente tá com espaço, hein? Vai fechar a marcação pra cima da gente. Pedaladinha. Segura. Boa jogada. Vamos soltar aqui. Segurei, segurei. Toca atrás, toca atrás, toca atrás. Boa. Vamos pra cima. Não, não vai dar pra dar o chute, não. Vamos abrir. Chelsea vai controlando, hein? Chelsea vai tocando a bola e... Ah, filho, não. Toma contra-ataque, então. Toma contra-ataque. Boa. Ah, vamos pra cima. Nossa, agora o Aguérdia ali foi bem, hein, mano? Ó o Modric. Vai, Modric. Ah, fez o passe mais difícil. O time tá bem, cara. O time tá bem, eu tô gostando do que eu tô vendo. Lucas. Ai, tentei o passe, não deu. Chega pra cortar o passe. Olha o Wilson chegando. Fecha ele. Driblou. Quem vai? Vai, faz alguma coisa. O time tá bem fechadinho. Dá o bote aí. Wilson. Vai, 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 vai. Deixa ele virar, não. O Modric tá olhando. Olha o Modric olhando, mano. Olha o Modric olhando. Que raiva. Vai em cima, moleque. Nossa senhora. Que lança absurdo. E aí, escanteio. Vamos tentar tirar a bola daqui. Não deu. Boa, Sanches. Olha o Jackson. Onde que você vai? Boa bola. Vou passar aqui, hein. Ah, James. Era por cima, James. Os caras chegando, hein. Os caras chegando. Boa. Vai vir dois na marcação. Vou ter que segurar a bola. Tem que ir no meio. Boa. Devolve. Conseguimos fazer o passo. Cai cedo. O time vai tocando bem a bola. Olha o Jackson. Ah, Jackson. Solta a bola. Solta a bola atrás. Boa bola. Já toquei no James. James. Devolveu. Vamos tentar abrir meu chute. Valeu, valeu. Valeu. Boa jogada. Acho que as duas equipes vão garantir um bom espetáculo. A marcação tá boa, hein. Vamos tentar fazer um contra-ataque. Vem um. Sai do Emerson. O Zagreiro tá fechando bem aqui pra esse lado. Calma, segura. Calma. Saímos bem. Saímos bem. Lucas. Boa bola. Vai embora, filho. Ah, o Álvares. Pressão. Mano, o jogo tá bom, velho. O jogo tá bom, hein. Essa partida aqui tá pegada. Os dois times jogando bem. Tô gostando. Duas marcações estão bem. Os times estão marcando legal. E olha... Não. 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 Paquetá. Cara, ele dominou mal e fez o gol, velho. Essas coisas aí não podem deixar o Thiago Silva dar uma marcação, né. Só pra gente tomar empate. Olha isso. A bola pegou no calcanhar. Nossa, foi um chute muito feio, hein. A bola pegou no calcanhar do Thiago Silva. Não, vou ter que ver esse replay aqui, mano. Foi estranho o negócio. Se liga. O Paquetá domina e o Thiago Silva tá na marcação. O Paquetá vai adiantar a bola. A bola pega no pé do Thiago Silva. E, magicamente, esse toque no pé do Thiago Silva, o Paquetá simplesmente resolve chutar. E olha como ele... Mano, olha essa movimentação. Aí me quebra, né. Né, Donnie? Aí me quebra. Ele chutou. Nossa senhora. Era pra tomar o gol, tá ligado? O jogador chutou a perna dele mesmo. A bola passou por dentro. A perna passou por dentro. Tudo passou por dentro. E a bola foi perfeita no gol. E o pior, né. No finalzinho, aos 85, mano. Vamos tentar alguma coisa ainda. Mas tá complicado. Cruzamento. Paquetá. Ai, meu Deus. É o Chelsea WD Real todinho. Como pode, mano. Como pode. É o Chelsea WD Real. Cara, duas entregadas aqui no finalzinho, velho. Ai, tomamos uma virada de novo. Segundo jogo consecutivo. Bola cruzada na área, buscando alguém. Ele domina. E aí ele foi bem, né. Ele esperou a bola ficar na altura ali direitinho. Bateu pro baixo das pernas. Esse Sanches também é muito fraco. É complicado a nossa vida. Quem disse que ia ser fácil porque a gente tá no Chelsea, talvez esteja enganado. O jogo foi ruim, mas a gente atingiu mais um objetivo aqui de renovação de contrato, né. Ali a parada das finalizações certas. Na real, eu não sei se a gente tinha feito isso no vídeo passado. Mas eu passei por aqui e vi aquilo ali. Temos atividades? Derrota no clássico, né, mano. Foi terrível, né, mano. Foi horroroso. O time não tá legal. Bom, vamos treinar, tá. A gente vai ter um jogo pela Carabao Cup, mas eu vou tentar melhorar aqui a batata quente radical. Vou tentar botar nota A. Agora vai, rapaziada. Vamos lá, precisamos de nota A. Tô achando que os passes tão meio estranhos, velho. Às vezes eu miro pra um lado, o jogador faz um passe pro outro jogador, mano. Na moral mesmo. Ó, mandei passar lá. Ele passou reto, cara. Qual é, mano? Eu tenho sentido isso na partida também. Às vezes eu vou fazer um passe, mano. Então sai o passe pra onde eu tô mandando. Cuidado. Segura-se e sair, é. Ah, é na hora do chute, mano. Ai, tem dois agora. Calma. Já deu espetacular agora que eu vi, né. Eu falei que era fácil. Eu viajei. Posso até errar. Fechou. Bom, consegui notar como eu mostrei pra vocês e ganhamos mais pontinhos de habilidades. Botei dois pontinhos aqui em agilidade e posicionamento de ataque e sobrou um. Vou melhorar a visão de jogo que a gente tá precisando. E a nossa estreia na Carabao Cup é contra o Watford fora de casa. Esse é o time que foi escalado. A gente continua titular. E olha só. O treinador agora mudou o goleiro. Finalmente o Sanches pegou um banco e agora Petrovic é o titular. É hora de mostrar futebol, Chelsea. Estamos precisando, gente. A bola vai rolar no estádio. E está complicada a situação. Bora. Já toquei nele com o cu. O time já sai jogando bem. Boa bola. Vai pro chute. Boa! O time sai na frente. Quem foi cair cedo? Rapaz, quatro minutos. Cai cedo. Onde é que ele vai, mano? Cai cedo. Foi abraçar o treinador? Foi abraçar o treinador, mano. Cai cedo meteu um pique de 0 a 100 em dois segundos. E olha só, mano. O time jogou. Um bom futebol ali, hein? Tocando bem a bola. Agora a parada é o seguinte, né? Todos os jogos a gente começa ganhando. Esse é o negócio. Tem que sustentar a vitória, pô. Tem que sustentar o placar. Eles agora já vão tocando bem a bola. Aí, Cai cedo. Andou bem, hein? Vou tentar uma arrancada aqui. Tem esse camisa 4 aqui? Ah! Nossa senhora! Lá vem os caras passando bem. Chega junto. Boa! Volante apareceu agora, hein? Era pra botar na frente, né? A gente deu uma escapadinha aqui. Sai jogando bem. Vamos embora. Olha o Jackson. Carrega, Jackson. Segurou. A gente pode tentar o chute colocado. Pegou o goleirão. Boa chegada. O que faz a defesa? Tá acabando o primeiro tempo. Tá na ponta, ó. Toquei bem. Devolveu. Segura. Isso. O melhor seria ampliar pra 2x0 antes do intervalo, Vilani. Um gol de vantagem. Que isso, mano? O que foi isso? Foi sem querer. Eu juro pra vocês. Mano, deu uma puxada linda ali, cara. O que foi aquilo? Se encaixasse direitinho ia ser maravilhoso. Mano, se liga, velho. O que foi isso? Cara, mano. Se tivesse o marcador ali mais colado da gente, ia fazer uma finta tão linda, mano. Eu tenho que tentar depois aprender como eu faço isso. Porque eu fiz sem querer. Completamente sem querer. O problema é o seguinte, né? A gente tá já no segundo tempo. E nesse vídeo aqui a gente tem brilhado um pouco. A gente tem que aparecer mais na frente. Escapamos bem aqui. Nossa, o zagueiro não deixou passar. Nossa, que perigo. Fecha, Matheus. Fecha, Matheus. Cruzou. Boa, Petrovic. Petrovic aqui, ó. Ah, não. Igual o jogo passado, mano. Demora pra sair o goleiro. Boa, 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 boa. É, toca, toca. Toca ali no Jackson, mano. Demorou. É onde, Mudric? Vamos bater cruzado. E um gol! E ele faz a comemoração característica. Boa! Ei, falei mal do Mudric, mas ele passou bem. E aí o 18 ajeitou pra mim. E, mano, finalizamos bem, hein? Tirando do goleiro pra fazer o segundo em qualidade. Aquela finalização que ele sabia o que tava fazendo, né? Queria tirar bem do goleiro e tirou bem demais. Boa! Toma aí, Maurício Pochettino. Pochettinho. Olha aí, cabe mais, hein? Olha aí, cabe mais, hein? Segura, filha, segura. Vamos lá. Quero liberdade. Nossa! Olha, quem vai cobrar o escanteio, Marcos? Vamos ver se alguém aparece aqui. Sai do escanteio. Tentei deblar, não deu. Aí, boa bola, boa bola. Olha lá. Bolão, 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 bolão. Gol! Ele faz mais um e vai pra festa. Cara, que bola, hein? Posicionamento foi tudo. E também a calma, né, mano? A frieza. Olha como ele domina e teve tranquilidade pra tirar do goleiro. Se liga. E, mano, a movimentação ali foi bonitinha, né? Ele quis bater naquele cantinho. O jogador fez um movimento bem bonitinho mesmo. E aí, a gente tira do goleiro pra fazer 3x0 e virar mortal. Mortal não, né? Mas cana... Enfim. Enfim. Opa, saiu mal. Sterling. Já solta aqui pra gente. A gente vai pra cima. Segura, segura. Protético, a gente tá ganhando. A gente tá ganhando e a gente vai segurando o jogo. Escapou. Vai levando. De novo. Olha. A gente provoca... Olha o que que dá aí, ó. Provoca a discórdia, né? Ficou driblando, segurando a bola. Os caras se irritaram. E ele foi... Mano, foi pra machucar, tá? Foi pra machucar. Ganhou o cartãozinho ali amarelo. Cruzamento. A gente domina. E acabou. O juiz acaba. Grande partida. Dois. Nosso 3x0 pro Chelsea. Voltamos a vencer. A galera falou que a gente tá ficando calvo. E de fato, né? Tem uma entrada grande ali atrás do cabelo, mano. E aí o homem da partida, hein? Olha o treino. O que que vai rolar aí? Agora querem bater um papo com você. Acho que vai rolar uma entrevista. Nossa primeira entrevista aí, hein? Olha que da hora, mano. Nossa primeira entrevista. Tamo ficando com moral. A gente foi o melhor jogador em campo, né? A gente ganhou um troféuzinho ali também, o que é legal. E bom, o Cordeirinho foi destaque aqui nos noticiários, né? Marca 2 em vitória aí do Chelsea contra o Watford. E a imagem que eles pegaram foi ótima, né? O cara tava ali, ó. Nessa posição aí. Beleza. Bom, a parada é que a gente recuperou aí com a vitória depois de duas derrotas seguidas. Mas a vitória foi na Carabao Cup. E as derrotas foram na Premier League. Agora a gente vai pegar o Luton Town, tá? Pela Premier League. E olha só. A gente tá quase na zona de abaixamento. Teve outros times que também não venceram até o momento. Porém, um time que a gente vai enfrentar, por incrível que pareça, tá na oitava posição. Uma vitória e um empate. Eles não perderam ainda. Então, chegou a vez de vocês perderem. Mas é claro, temos aquele treininho de lei antes. Vamos ver se a gente consegue subir nível. Boa! Subimos nível e também ganhamos pontos de habilidade. Bom, agora eu vou aumentar aqui a velocidade no pique. E sobrou um pontinho pra gente. E vou dar um up aqui no pênalti, tá? Pra gente aumentar a força do nosso chute, que não tá legal. Eu quero aumentar aqui pra depois chegar aqui, ó. A força do chute. A gente segue titular absoluto, sem problemas aqui por enquanto. Estamos até um pouco cansados. E o time é basicamente o mesmo. Parece que o Petrovic aí pegou a vaga do Sanches, que tava indo muito mal até o momento. Vamos ver se a gente consegue vencer no Stamford Bridge. Nossa casa. E a bola tá rolando. Parece que a iluminação foi melhorada, né? Nos primeiros vídeos, tava estranho em alguns estádios que a gente tava jogando, né? Agora a gente tá jogando aí, ó. De dia solzão. E tá bem bonito o jogo, né? O gráfico. Eu não sei se eles atualizaram já. Ou alguns estádios aí, quando joga a tarde. Fica meio estranho o gráfico, mano. Pra passar aqui. Boa bola. Já toquei. Boa no Jackson. Ih, que jogada. Cruzamento. Pots tirou. Vamos pra cima. Opa! Deixou pra trás. Cruzou lá atrás. Que bolão. Ih, quase. Olha que defesa do goleiro, mano. Se liga. Pegou bem, hein? Bora, meu carro favorito. Vamos esperar alguém pra dar opção aqui. Vamos tentar um chute do Power Shot. Rapaz, o Cru tá ligadaço. Agora vamos andar aqui no primeiro pau. Cruzamento. Ai, ai, ai. Olha o Tchau sentindo uma pressão, hein? Rapaz. Vai, Mudric. Não desiste, não. Olha a pressão. Corajoso. Saiu bem. Agora o time deles errou, hein? Cai cedo, tenta. Pô, até que a tentativa foi boa. Vai no goleiro, vai no goleiro. Olha como a gente marca pressionando e eles estão conseguindo sair, mano. Boa recuperação. Vamos soltar a bola. Boa bola. Ah, não. Muito forte. De novo, ó. Tchau, se vem pra pressionar. O goleiro sai jogando agora lá longe. Deu certo. Boa bola. Isso. Vai, 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 vai. Eu vou para, eu vou para. Ai, tocou mal. Ai, ai, ai. Driblou todo mundo. Não. Qual é, velho? Por que esse time tem tanta zica assim na Premier League? O Luton não estava jogando nada. Nada. Os caras não tinham conseguido passar do meio campo, mano. Na primeira vez que passaram, fizeram gol. Porque essa zaga é muito perdida, mano. Qual é, pô? Não dá, mano. A gente já consegue girar. É o último ataque do primeiro tempo. Vamos na jogada individual. Não vai dar. O cara marcou bem. Olha o Thiago Silva falhando. Ah, meu pai. Boa, goleirão. Escanteio para eles. Ai, ai, ai. Bora. Isso. Vai, Gusto. A gente gira bem. Boa. Boa jogada. Não. É sempre um passezinho final que erra. Segura essa bola aí, filho. Domina primeiro. Dominamos bem aqui. Gira. Isso. Sterling entrou, mano. Ah, tio, meu Deus. Boa. Vai, vai para o gol. Vai para o gol. Vai, Jackson. Perdeu. Perdeu. Inacreditável. Vamos lá, vamos lá. Devolvido no Nkunku. Ele toca. Thiago Silva. Para fora. Boa. Ai, domino mal. Faltou habilidade para o domínio ali, hein. Agora, vamos. Já toquei aqui. Toque ruim. A gente consegue salvar. Aqui. Ai, não deu tempo. Não deu tempo, mano. Vamos, time. Impressiona. Vem aí. Perdeu. Não pode. Olha os caras chegando de novo. Inacreditável, mano. É inacreditável essa defesa. Essa defesa não existe. A gente vai cair. A gente vai ser rebaixado, mano. Se continuar assim, a gente vai ser rebaixado. Perdendo em casa para o Luton Town. Beleza, Chelsea. O Toni Kroos foi contratado? Que isso, mano. O Toni Kroos contratado, eu não sabia. Tem que contratar zagueiro, pô. E goleiro. Mano, qual a chance, velho? Cinco finalizações contra quatro. Os caras foram muito precisos das quatro. Eles fizeram dois gols. Tiveram mais poste de bola. No primeiro tempo, a gente jogou muito mais que eles. Mas não está fácil a vida do Chelsea. É, o mercado segue a mil, né? Goretzka foi para o PSG. Baita contratação. Lemar foi para a Juventus. Leverkusen contratando aí o Tapsoba. Bayern de Munique fechando com o Rinkapie. E no Chelsea, eles contrataram o Kroos. Que é uma boa contratação. E também o Miguel Almiron. Ah, o Almiron está aqui. Também boa contratação. O problema é que o time não tem defesa, né? Então, assim, tem que ajeitar ali, mano. Contrataram o Kroos por 42 milhões. E o Almiron por 30 milhões. Bom, a gente é o artilheiro da equipe com três gols, tá? E uma assistência. Quem tem mais assistência é o NKU, que tem três. Mas a gente segue fazendo o nosso papel, né? Quatro jogos oficiais, três gols. A gente está bem. A gente não está mal. E olha só a nossa nota média ali. 8,45. Então, assim, estamos fazendo a nossa parte. O problema é que o time é muito fraco. A gente está com 18 anos, né? Eu disse que a gente tinha 14, é, 16. A gente tem 18 anos. O Almiron foi contratado. Ele joga bem na nossa posição. Ou seja, para ele virar titular, ele vai ter que roubar a nossa posição. Só que a gente está muito bem. Então, vai ser difícil para o Almiron. Mas ele tem 81 de overall. Ele é melhor que a gente aí em atributos. Enzo Fernandes não joga. Eu não sei por que ele não entra. Nunca está na partida. E o Tony Kroos também acabou de chegar. Tem 86 aí de overall. Mas ele já tem 33 anos, né? Então, assim, uma contratação meio estranha. Se o time estivesse encaixadinho, o Kroos seria ótimo. Agora, um time que precisa, né? Melhorar muita coisa. Principalmente a parte defensiva. Não sei se foi uma boa contratação. É, e no próximo vídeo, rapaziada. Vamos continuar na luta. E agora, para tentar sair da zona de rebaixamento. Que fase, hein? É isso. Eu estou curtindo muito. Essa carreira aqui está sendo diferente. Porque a gente começou com o Chelsea. Beleza. O Chelsea é um time bom para começar uma carreira. Mas a gente está passando muito perrengue aqui na Premier League. É isso. Tamo junto. E até mais.